Olha pro céu, meu amor, olha a pipoca estourando Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Estamos aqui no Arraia da Capitá, moço do céu, aqui tá lindo, tá bonito A decoração, então, a Vimaria, tá a coisa mais chique do mundo E gente bonita, olha, tá lotado de gente bonita Nós vamos conversar com esse povo agora, vambora, Salomão? Ô, Leana, é a mulher do churro mais quente e mais gostosinha daqui da festa Pô, Leana, como é que estás vendo esse ano? Já começou, hoje é o primeiro dia, né? Estou animado, já começou animado, já gostei de ver do primeiro dia Os outros dias serão melhores ainda Enquanto o pessoal do Arraia não vai dançar as quadrilhas Enquanto o show principal não começa, o pessoal regional daqui de Palma Toca um porrozinho pra nós dançar, olha, arreio E eu já cheguei, topei com quem? Com Letícia Boa noite, Letícia Boa noite Quem que chamou mais a sua atenção aqui no Arraia da Capitá? A organização ali da frente, tá muito bonita Tem uns cangaceiros, tem uma casa de taipa, pra quem não sabe já já nós vamos lá, viu? E além disso, você vem também pelo show, tem um showzinho aí, o pessoal regional, né? Sim, também pelas comidas, né? As comidas típicas da festa junina Pra quem gosta de arraiar, tem que ter o quê? Tem que ter comida também típica, né? Das festas junina E aqui tem um monte de barraca que você pode comprar aquela comidinha gostosa Olha só, carne seca, Maria Isabel, pastel E o pessoal também, estão tudo atrás da pamonha Já me chamaram de pamonha, mas eu não gostei não Mas aqui tem pra você comer e é gostoso E eu estou aqui do lado de Leandro, que tá comendo e eu espiando Boa noite, Leandro Servindo? Já já eu vou encarar um ali, mas me diga uma coisa O que você tá achando do Arraia desse ano? Jota 10 Gostou mesmo? Bastante Trouxe a família, né? Neném aqui no colo da mamãe, boa noite, minha amiga Boa noite E aí, você sempre vem no Arraia da Capitá? Sim, venho e é muito bom E me diga uma coisa, é a comida que você mais gosta daqui? Pamonha, eu gosto muito da carne de sol, paçoca, muito bom Como eu tava falando, né? Festa do interior, o Arraia, xeraqueiro, a pamonha também Boa noite Boa noite Pamonha é doce ou salgada? É de doce Qual o prato que você mais gosta aqui do Arraia? É a pamonha É a pamonha, tá vendo? Essa é campeã em qualquer lugar E traz a criançada que é pra degustar, né? Exatamente Tem gente que suja e tem gente que limpa E eu topei com meus amigos, viu? Meus amigos que cuidam aqui da parte da limpeza Estão sempre aqui cuidando do ambiente Pra ficar cada vez mais bonito Boa noite Boa noite Como é o seu nome, rapaz? Reginaldo Reginaldo A galera, como é que tá aqui? Tá cuidando da limpeza? Tá jogando lixo no lixo mesmo? Como é que tá? Tão jogando lixo no lixo Tá de parabéns Adair, me diga uma coisa A festa desse ano Tá bonita ou não tá? Linda, maravilhosa Qual, o que que você tá esperando Assim, mais ver nessa festa? Porque assim, você tá trabalhando Mas de vez em quando Você dá uma maniada assim no choro, não dá? Com certeza Como é o seu nome? É Rony É o Rony? É o Rony Não é o Von, não Rony Valde Ah, Rony Valde Esse aqui Tu vê Rony Valde Fala só Rony Isso aí, tu já é casado, não é? Sou casado Tá vendo? Então ele não pode dizer nem que é pra mulher Ainda tá na televisão pra mentir, não, né? Tá vendo? A mulher tá assistindo Assistindo Pode um abraço pra mulher Um abraço aí, você Beijo Como é o nome da mulher? Seis É a Seis Valeu, meu amigo Bom trabalho, viu? É o pessoal que faz acontecer E essa foi a minha participação Uma visita aqui no Arraia da Capital Estamos aqui pertinho dessa fogueira Que não queima ninguém Porque é feito de muito amor Essa foi prega demais Mas é isso, gente Obrigado E oi Tá show de bola Valeu Tá lindo Olha pra aquele balão de cor Como no céu vai sumindo Tchau 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 Tchau